Gaita faceira Contigo esta bandeira Gaiteiro puxa esta gaita faceira Que hoje eu me entrevero e danço a noite inteira Pouco me importa que o velho não queira Vou saracotear contigo esta bandeira Começa o pandango, eu já te campeio Para não perder o primeiro floreio Contigo nos braços danço e sapateio A noite é pequena e não tem tempo feio Começa o pandango, eu já te campeio Para não perder o primeiro floreio Contigo nos braços danço e sapateio A noite é pequena e não tem tempo feio Seu pai pelo jeito já quer confusão Não quer que tu dance com este peão Não tem de papai uma mãe dizer não O que me interessa é o teu coração Seu pai pelo jeito já quer confusão Não quer que tu dance com este peão Não tem de papai uma mãe dizer não O que me interessa é o teu coração Sinoca bonita tu és uma flor Já estou querendo provar seu amor Não digas que não te peço por favor Amanheça nos braços desse trovador Sinoca bonita tu és uma flor Já estou querendo provar seu amor Não digas que não te peço por favor Amanheça nos braços desse trovador Nelinho ao pandango saímos da sala Que prego-lhe um beijo de perder a fala Te levo pro rancho e a noite secala E tua mãe é se enrolada em meu pala Termina o pandango saímos da sala Que prego-lhe um beijo de perder a fala Te levo pro rancho e a noite secala E tua mãe é se enrolada em meu pala E tua mãe é se enrolada em meu pala Te levo pro rancho e o avalia Legenda por Sônia Ruberti